Diferenças entre o live action e o anime de One Piece Troca de etnia dos personagens E não, não é de qualquer personagem E se do personagem principal que é o Luffy Luffy no mangá e no anime ele é assim Mas no live action da Netflix ele é assim E não venham me entender mal A criança atuou muito bem Mas qual o problema de pegar uma criança parecida com um ator mais velho, cara? Qual o problema? Segunda diferença Esse live action é cheio de cenas sangrentas ou cenas gores Logo no primeiro episódio, pra vocês terem uma ideia Os ouro cortam o cara no meio Terceira diferença Enquanto no anime e no mangá a gente demora séculos para conhecer alguns personagens No live action é bem diferente O Garp, por exemplo, aparece logo no primeiro episódio da série Sem falar que o Luffy, Zoro e Nami se conhecem sabe aonde? Em um barzinho Isso foi muito aleatório, mas eu gostei bastante Quarta diferença Enquanto no anime e no mangá parece que o Luffy e companhia só tem uma vestimenta de roupa No live action eles mudam de figurino praticamente em todo episódio E esses figurinos são baseados nas capas de mangá Isso foi muito genial do Oda Mas e aí, vocês estão gostando do novo live action de One Piece da Netflix?